ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Casal morre em acidente de trânsito na Avenida das Torres durante a madrugada. Greve dos bancários chega ao quarto dia e número de agências fechadas aumenta. Eleições 2014, urnas eletrônicas começam a chegar aos locais de votação da capital. A Arsan fiscaliza saída de ônibus para o interior para evitar o transporte ilegal de eleitores. E você acompanha ao vivo as informações sobre a preparação para o pleito aqui na capital e a movimentação em Parintins. Na reportagem especial, os desafios em Presidente Figueiredo, a preocupação dos eleitores na terra das cachoeiras. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um casal de namorados morreu em um acidente de trânsito na Avenida das Torres na madrugada de hoje. Eles tinham acabado de comemorar o aniversário da jovem. O carro bateu neste muro. Com um forte impacto, essa escada foi arrancada do chão. Um casal estava dentro. O motorista teria perdido o controle da direção, capotou e o veículo só parou quando bateu no muro desta casa, onde Lenice dormia com a família. Tomei um susto, né? Quando eu vi os corpos aqui também na frente aqui de casa, eu tomei um susto. Foi que quando o carro capotou também. Taira Amazonas de Vargas de 26 anos e Rilei Mendes de Araújo de 24 morreram na hora. Eles voltavam da festa de aniversário de Taira. No asfalto, era possível ver os restos do bolo de aniversário e outros objetos do casal. As causas deste grave acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. De janeiro a setembro deste ano, mais de 193 mortes foram registradas no trânsito aqui na capital. Um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal. A família do casal não quis gravar entrevista. Na Zona Leste, outro acidente. Um motociclista morreu atropelado por um caminhão na Alameda Cosme Ferreira. Foi por volta de 10 horas da manhã. O motociclista Anderson Dias Matos, de 24 anos, foi atravessar pelo meio-fio da Alameda Cosme Ferreira e acabou atropelado por um caminhão. Primeiramente foi a moto que veio sobressair sobre o meio-fio. O rapaz de trás não viu e colidiu com o motociclista da frente, projetando o mesmo para o outro lado da avenida. Quando ele foi projetado, veio um caminhão na via contrária e passou por cima do mesmo. Anderson era motociclista de uma empresa particular. O condutor do caminhão que matou o jovem fugiu do local. A polícia vai investigar o caso. E por causa do acidente, o trânsito ficou bastante complicado nos dois sentidos da via. E ontem à noite, o TRE começou a levar as urnas para os pontos de votação aqui da capital. Uma a uma, elas eram colocadas dentro dos veículos pelos fiscais do TRE. Depois foram transportadas para as escolas aqui de Manaus. Até o final desta sexta-feira, as urnas já deverão estar nos locais de votação. O trabalho de entrega das 3.200 urnas no interior do estado foi finalizado no último sábado. Aqui na capital, elas serão 3.351 divididas em 416 escolas. E outras 400 urnas estarão disponíveis em caso de emergência. Nós temos uma unidade aqui no anexo, no Aleixo, e uma unidade na Newton Lins. São duas equipes. Para Newton Lins, nós estamos levando 50 urnas de contingência, técnicos com equipamentos e baterias suficientes para dar esse suporte. E no momento de ocorrer um sinistro, automaticamente as equipes ou do Aleixo ou da Newton Lins são deslocadas para a sessão. Amanhã, as urnas passarão por um último teste, já que as eleições são no domingo. E agora vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no anexo do TRE, lá na Newton Lins. Muito boa noite para você, Amaral. Olha, há todo um trâmite a partir de amanhã, não é isso? Sábado, não só para os candidatos, que tem uma série de proibições, mas também para o eleitor. Não é isso, Amaral? É isso mesmo, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Trâmite, sim. Obrigação, sim, para o eleitor. A principal delas, e que a gente costuma lembrar, é a Lei Seca, que começa a vigorar a partir das 6 horas da tarde do sábado. Isso acaba às 10 da noite do domingo. Tem sido feito todo um trabalho de conscientização do eleitor e, principalmente, dos responsáveis por bares e casas de shows. Para você ter ideia, nas 5 zonas da capital, a polícia disponibilizou pelo menos 100 policiais para fazer esse trabalho preventivo, de conciliação. E, principalmente, levando a informação a esses locais de que tem que ser obedecida a Lei Seca. Se não for, é interessante a gente lembrar ao eleitor e ao proprietário de casas de show, trata-se de crime eleitoral que pode ter pena. De 3 a 1 ano de prisão. E, nesses casos, todas as pessoas enquadradas na Lei Seca vão ser trazidas para cá, também, para o anexo do TRE. Marcela? Porque, Amaral, agora são o quê? 18 horas e, quanto, vamos botar 23 minutos agora em Manaus. Amaral, que trabalhos estão sendo feitos nesse momento, aí nessa central do TRE, na Newtonense? Exatamente. É o trabalho de montagem, né? O trabalho de montagem e finalização de toda a infraestrutura que será disponibilizada, as equipes de jornalismo, que, desde então, já estão por aqui fazendo toda a cobertura dessas eleições. E dá até para a gente perceber aqui, olha, vou pedir para o Márcio Souza mostrar, para quem está em casa, todo esse trabalho de montagem da sala de imprensa, o telão, já fizeram os testes agora há pouco. Tudo isso é uma estrutura que a gente costuma dizer, estrutura tida como fundamental para a realização da apuração logo mais no dia 5 de outubro. A gente estima que, inclusive, segundo o próprio TRE, a partir das 18h30 do dia 5, já tenhamos o resultado final dessas eleições. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Marcela. Assim queira a santa tecnologia, né? Vamos acreditar, Amaral, que 18h30 a gente já tem os nomes aí. Bom, depois do intervalo você vai ver que os eleitores que votam no interior começam a deixar a capital. A gente volta já. A gente volta já.